A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues Gente, eu tô aqui na Lepaper e você já conhece a Lepaper como a maior loja de produtos artísticos de Curitiba. Maior loja por quê? Porque tem tudo que você imaginar. E agora com uma novidade pra você que eu falei na semana passada. Alexandre Rodrigues, eu estou dando um curso de pintura aqui na Lepaper, especialmente pra você. Nós abrimos a princípio segunda-feira, das nove da manhã às oito da noite. Já estamos com mais de dez alunos, tá sendo um sucesso. As pessoas estão adorando porque eu resolvi levar pra você toda a experiência que eu adquiri nesses 44 anos de vida, onde já pequenininho pintava e hoje eu tô passando pra você da forma mais simples, rápida, gestual, intuitiva e muito criativa. Um curso maravilhoso, onde cada aula você sai com um quadro pintado. Marcos, como é que tá sendo o curso? Como é que você tá vendo a situação? Ah, tá uma maravilha, né? Porque a questão dos artistas aqui na loja e aquela agitação é prazeroso. E pela satisfação do cliente mesmo também, né? Os alunos. Que procurava os cursos, né? Os alunos. Os alunos. E me diga uma coisa, Márcio. Agora, eu tenho uma novidade pra você que além desse curso que tá acontecendo na segunda-feira, nós estamos tentando abrir na quinta também. Que tá já no limite da segunda-feira, né? Já tá no limite. Já tá com dez alunos. E você escolhe o horário. Você pode fazer duas horas, três horas ou quatro horas de aula semanal, né? Isso vai reverter num valor mensal que você escolhe. E dentro do horário, das nove da manhã, às oito da noite, você escolhe. Ah, eu quero ir às nove pra sair às onze, quero entrar às nove pra sair meio-dia, eu quero chegar duas horas e sair às quatro ou às seis horas da tarde. Você escolhe o horário. Você faz. E o valor tá muito atrativo, né, Alexandre? Pelo que tem no mercado, duzentos reais mensal, duas horas por semana, é... É baratíssimo. É baratíssimo. Mas isso tudo a gente tá fazendo, gente. Por quê? Porque o Márcio da Lipapir tá subsidiando não só o curso pra você, como agora também comprou a ideia de subsidiar o recanto do artista. Subsidiar como? Ele tá patrocinando, porque fornecedores do Márcio gostaram tanto da ideia, são fornecedores grandes, os quais nós estamos vendo como vamos colocá-los na mídia pra você, dentro do programa. Eles estão patrocinando o que vai diminuir o custo pra você, que tava interessado, que ligou, que entrou em contato, e que talvez tenha achado um pouquinho alto valor, né? Porque, embora você vá passar o dia todo, você vai... É alto valor pra quem nunca foi, Alexandre, e não sabe o que tem. Porque os atrativos que tem no recanto do artista, como a gente comentou nos programas passados, é como você passar um 20 semanas num spa, vamos dizer assim, não num spa, né? Porque você tem o almoço, tem o café colonial, é tudo caseiro, é um... Maravilhoso, né? Maravilhoso, não tem... Semana passada, o Márcio tava lá, o Márcio pintou, eu não sabia que ele tinha o dono de pintura, pintou um quadro, a esposa do Márcio pintou, estavam os alunos lá, adoraram, sábado já veio a moça que participou lá, já veio trazer o filhinho dela, que até, Viviane, se você estiver assistindo, venha sábado novamente, porque nós vamos estar aqui esperando vocês às 9 da manhã. Então, sábado também, pra você que queira ter aula aqui, nós estamos, é... no sábado, das 9 às 11 da manhã, que das 11 da manhã pra frente a gente tá fazendo o recanto do artista. Nas férias agora, ou melhor, no inverno, nós mudamos a programação do recanto, porque ninguém tá querendo acordar cedo, gente, tá todo mundo apavorado com frio. Então, nós mudamos a programação, nós começamos às 11 horas da manhã, o que reduziu o custo. Então, é importante que você entre em contato com a gente, você que já pegou custo, que já deixou marcado data, tudo mais, porque nós vamos fechar até, no máximo, 10 pessoas pro recanto. E você que quer aula no sábado, só tem o tempo no sábado, das 9 às 11 da manhã, eu vou estar aqui, dando aula de pintura pra você. Você vai ver algumas imagens, infelizmente a gente não pôde pegar os outros alunos que vieram em horários fora, não consegui concentrar todo mundo, foi na segunda-feira, mas você vai ver algumas imagens. E do recanto também. É, aqui, só por aqui, você já vê os trabalhos, né, tem aluno que, acho que nunca pintou, né, Alexandre? Nunca. Então, fizeram os trabalhos maravilhosos, como vocês estão vendo aqui no vídeo. E a tendência é essa, é crescer nos cursos e com você ajudando a gente. E vou dizer uma coisa, hein, a Lepapia tem muitas novidades pra você, coisas que eu ainda não posso falar, mas na Lepapia nós estamos com um projeto muito grande, eu, Alexandre Rodrigues, junto com o Márcio, né, nós estamos montando uma, estamos com ideias fantásticas pra frente, nós vamos reunir uma equipe de artistas fantásticas, você vai ter, posso falar, vai ter escultura em argila, barro, você vai ter curso de desenho, você vai ter curso de aquarela, curso de, como é que é aquele negócio? E aerografia. Aerografia. Mas isso tudo pra futuro. Por enquanto, nós estamos fazendo isso daqui, que a gente sabe, domina, e vou dizer pra você, tá sendo um sucesso. Venha pra cá, fica na Augusto Estresse, que número mais? 1587, no Hugo Lang. Hugo Lang. Augusto Estresse, eu fico em frente, aqui a Mova ICR. Augusto Estresse é a rua principal do Gulang, né, é o coração do Gulang. Vamos fazer propaganda do brimo ali, da Lelibã, né. Lelibã. Nós temos que ir lá faturar ele pro programa, pagar, patrocínio. Não, é difícil, né. Nós vamos pegar, nós vamos pegar em esfirra e correr. Faz pergunta. Então, gente, é um convite que eu faço pra você, junto com o Márcio, venha tomar um cafezinho, venha fazer uma aula, venha ver uma aula aqui na segunda-feira, das nove da manhã às oito da noite. E aqui a gente vai explicar pra você o Recanto do Artista. E você que já assistiu, viu o Recanto do Artista, teve vontade agora, a Lepa Pierre está subsidiando, baixou o custo pra você, tá bom? É, e tem uns vídeos também, né, que a pessoa pode ver, né, no YouTube. No YouTube, ou acessar o site, alexandrerodrigues.com.br, né, www.alexandrerodrigues.com.br, lá você vai ver três bandeiras, o site do Artista, o do programa Arte de Fazer Amigos, e do Recanto do Artista. Você clicou no Recanto do Artista, você vai ver todos os clipes que a gente já fez. É isso, Márcio? Márcio, mais alguma novidade ou não? Por enquanto, é isso aí. É isso aí. As novidades que vão ter para o futuro, é aquilo que a gente sabe que... Olha, nós vamos estar apresentando as fábricas, nós vamos estar fazendo imagens das fábricas, dos grandes patrocinadores que estão entrando para a gente formar essa turma bonita que está sendo feita para levar a arte mais próximo de você, e de uma forma maravilhosa. Eu aguardo você aqui segunda-feira, sábado ou quinta-feira aqui na Lepa Pierre. O endereço está no seu vídeo, e o telefone também. É só você entrar em contato, falar com a Cris, que hoje ela fugiu da gente, né? Ela fugiu. Mas na semana que vem eu beguardo. Não escapa. Não escapa, né? Não escapa. Um beijo no seu coração. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. E estamos juntos, né? Estamos, parceria. É isso aí. Um abraço para você. Até daqui a pouquinho.